Oi, eu sou a Laura e vim mostrar alguns livros de culinária. Tem assim como receber com charme que tem umas dicas e uns meios de tudo decorar as comidas para receber que ficam muito bonitas de várias maneiras. Cozinha informal para amigos, quando vocês vão receber alguém ou seus amigos em casa quer fazer uma coisa diferente, assim tem várias dicas de comer comidas diferentes para fazer para receber seus amigos de um jeito bem diferente. Tem assim para um ou para dois, quando você mora sozinho ou quando é um casal, quer comer uma coisa apenas os dois, tem várias dicas assim de comidas diferentes que é bem legal para variar. Tem assim para as menininhas que querem aprender a cozinhar, assim para começar a cozinhar, tem como fazer cupcakes que elas podem se divertir bastante porque tem várias modelinhas diferentes e várias formas também. Tem assim a culinária para garotas que também é para meninos que querem aprender a cozinhar. Tem várias receitas legais também que não são tão difíceis também. Claro que às vezes precisa da ajuda do pai e a mãe também, né? Tem assim só para um, para quem mora sozinha, tem as receitas para quando tu mora sozinho, tem as receitas simples ou um pouco mais elaboradas para uma pessoa, né? Já temos o livro do Cake Boss que faz aqueles bolos lindos, diferentes e tudo que é tipo. Tem sobre ele, os segredos dele, como é que ele faz os bolos e tem esse daqui que é um livro completo sobre comida e cozinha que fala como é que tu escolhe os alimentos, para ver o que é fresco, todas as formas assim, até como que servir, o que que combina com o que. Tem um livro completo sobre cozinha aqui que é muito legal também. Temos esse daqui que é de comer com as mãos, que são aqueles lanchinhos que quando tu tá recebendo ou se tu quer ir fora de hora, assim tem os lanchinhos que tu faz que tu come com as mãos, assim, um petisco, quando é tomar um exemplo de marrão, quem quiser, são bem legais também. Temos todas essas variedades, é só passar aqui no lenço. Tchau, tchau.